O meu tema foi falar sobre a relação do Brasil com os países desenvolvidos. É um tema que, ao longo dos anos, teve várias condicionantes. A condicionante que mais chama a atenção foi a Guerra Fria, que criou uma clivagem leste-oeste e que colocou o Brasil inequivocamente no mundo ocidental. No entanto, o Brasil, em função do seu tamanho, de suas dimensões, sempre teve uma veleidade, uma aspiração a ter um papel mais relevante nas relações internacionais. E, nesse sentido, sempre buscamos criar bolsões de respiração, para usar uma expressão do falecido chanceler Azeleta da Silveira, sobretudo vis-à-vis das grandes potências, leia-se, em particular, os Estados Unidos da América. Isso de um lado. E, de outro lado, em tempos mais recentes, essa tendência se acentuou de termos um ativismo retórico em prol de uma maior voz, de um maior destaque nas relações internacionais. Então, o Brasil explicitou a sua aspiração de se tornar membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de ter um maior papel no Fundo Monetário Internacional e em outros organismos internacionais. Mas, esse ativismo retórico nem sempre foi suportado pela realidade dos fatos, pela própria realidade do fato do Brasil, apesar de suas dimensões, ainda ser um país em desenvolvimento, ainda ser um país com carências e ainda ser um país com limitações materiais à sua atuação internacional. Nesse sentido, é preciso que se tenha em mente, por exemplo, de que nós sempre pleiteamos esse papel mais saliente nas relações internacionais, mas nunca explicitamos o que nós faríamos uma vez obtido esse papel. Ou seja, o Brasil, que sempre pleiteou por ter mais voz nas questões internacionais, no dia em que tivermos essa voz, possivelmente teremos alguma dificuldade em definir o que dizer para a nossa plateia. Mas, enfim, isso aí decorre muito do fato de que hoje nós somos uma sociedade mais complexa, nós somos uma economia de grande porte, o Brasil é a sétima economia mundial, e as relações do Brasil com o resto do mundo se tornaram mais complexas, mais diversificadas, e se novas oportunidades surgiram, os desafios correspondentes também surgiram, e é isso que nós temos que resolver, inclusive colocando a agenda das relações exteriores do Brasil como uma prioridade mais elevada na agenda da sociedade brasileira.